Vamos lá ver esse tênis da Via Marte que acabou de chegar pra vocês. Soladinho aqui mede 5,5, aqui na frente mede 3. Ele é de telinha, tem esses ilhós diferenciados. Aqui atrás é camurcinha e um detalhe aqui no verniz. A forma dele é normal, vocês podem pedir o número que vocês normalmente calçam.